Olá a todos, o meu nome é Pedro Leal, sou o capitão da Seleção Nacional de Sevens. Neste momento estamos a preparar os torneios de Tóquio e Hong Kong para o Circuito Mundial. Entretanto, eu comecei a jogar rápido aos 7 anos. Há 17 anos fui para a França jogar profissional, juniors. E depois voltei para Portugal para acabar os estudos, já acabei os estudos. E entretanto, com a minha formação em França, decidi criar uma academia, que vai se realizar agora em Abril. E partiu daí, partiu da minha experiência lá fora, também a experiência do Circuito Mundial de Sevens e de Quinze. E acho que são todos bem-vindos, é para os miúdos, dos 8 aos 18 anos. E acho que são todos bem-vindos, é para aprenderem quem não joga e quem joga. Acho que são duas semanas bem passadas, por isso acho que são bem-vindos e gostava muito que aparecessem.